Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia aqui e hoje eu tô aqui contigo pra falar sobre um tema que muitos não gostam, mas é importante e cai bastante nas suas provas, que é a reprodução das angiospermas. Bora estudar então? Vem comigo! Ah galera, as angiospermas, o grupo evolutivo das plantas de maior sucesso. Cara, a angiosperma, lembra que ela tem como grandes novidades a presença da flor e a presença do fruto. E é sobre a flor e a sua função que essa aula aqui vai abordar. Então vem comigo, primeiro vocês estão vendo aqui a estrutura básica de uma flor monóica. O que é uma flor monóica? Uma flor hermafrodita, portanto ela tem tanto estruturas masculinas quanto femininas de reprodução. Então vem comigo, porque presta atenção numa coisa aqui. Quais são as partes mais importantes de uma flor? E entenda que a flor é uma grande novidade evolutiva das angiospermas que facilita o processo de reprodução, que é o que a gente vai falar agora. Mas vem comigo que é o seguinte, uma flor você sabe, ela é formada por algumas estruturas básicas e você vai precisar saber o nome dessas estruturas e as principais funções. Então nós temos aqui um pedúnculo floral, que é o cabinho da flor. Nós temos um receptáculo floral, que ele vai ser o suporte, a sustentação da parte principalmente de reprodução feminina que a gente já vai abordar ali. Nós temos aqui, aí vamos lá, os chamados verticilos florais. O que são os verticilos florais? São as camadas daquela flor ali. De fora pra dentro, aquelas camadas são sépala. Nós temos uma folhinha modificada, verdinha, que mantém uma estrutura bonitinha pra proteger essa parte interna que vai ser a reprodutiva. Então essa sépala, a função dela é proteção. Lembra uma coisa importante, o conjunto de sépalas de uma flor formam o cálice da flor. Cálice, conjunto de sépalas. Beleza? Aí nós temos as pétalas. Pétala muito famosa, você sabe? A pétala, no caso da flor que eu desenhei, é uma pétala que serve para a atração dos polinizadores. Então as angiospermas diversificaram o seu processo de polinização e elas usam... As angiospermas que utilizam a polinização por animais, elas vão ter as pétalas para atrair esses animais, chamar a atenção desses polinizadores. Portanto, a pétala serve para a atração de polinizadores. Mas se a flor é uma estrutura reprodutiva, eu preciso das estruturas que servem pra reprodução, que produzem os gametas, os esporos e assim vai. Então nós temos aqui os estames, está vendo aqui? Estames, que são estruturas masculinas de reprodução. Já vamos dar um destaque maior pros estames. E nós temos o carpelo ou pistilo, que é essa estrutura feminina de reprodução. Lembra lá dos conjuntos? O conjunto de sépala era o cálice. O conjunto de pétalas forma a corola. O conjunto de estames forma o androceu. Então, portanto, o conjunto de estruturas masculinas de reprodução, que são o androceu. E o conjunto de carpelos ou de pistilos, que aqui no caso da minha flor só tem um, mas a flor pode ter mais, chama-se gineceu. Beleza? Então a flor, uma grande novidade evolutiva, tem essas principais partes. Lembra uma coisa importante? Aqui nós temos na parte do gineceu ali, do pistilo, duas estruturas importantes. Na feminina, o ovário, que eu já vou dar um detalhe maior, o aumento do ovário. O ovário, lembra, ele origina o fruto. Então o fruto também é uma grande novidade evolutiva das angiospermas. O fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento do ovário. Ponto. Essa é a definição botânica. Sempre que aquilo que tu come não veio do ovário, veio do pedúnculo ou do receptáculo, tu chama isso de falso fruto ou pseudofruto. A maçã, por exemplo, é um pseudofruto. E aí nós temos o óvulo. O óvulo é uma estrutura que está aqui dentro, então presta atenção numa coisa importante. O óvulo não é o gameta feminino da planta, tá? Porque tu ouve a palavra óvulo, já pensa logo no gameta. Porque tu tá acostumado com os animais, onde o gameta é feminino, tu vai chamar de óvulo. Na planta não. Na planta, o gameta vai ser a osfera, a gente já vai falar dele, mas então, ovário e óvulo. O óvulo forma a semente. Então depois da fecundação, o óvulo forma a semente, o ovário chega cobrindo e forma o fruto. Beleza? Mas vamos falar aqui rapidamente, então, sobre o processo de reprodução das angiospermas. E nós temos aqui um resumo desse processo. Então vamos primeiro para a parte masculina, que são os estames. O estame é formado por esse cabinho, que é chamado filete. E ele tem na ponta as anteras. No meio, um conectivo, mas o nome não é tão importante. Filete, as anteras. A antera, o nome é bem importante. Aqui na antera está acontecendo, lembra que a planta, a angiosperma, a fase duradoura é o esporófito. O esporófito serve para a produção de esporos. Portanto, aqui na antera, aqui dentro, vai acontecer a formação dos esporos. E vai ficar ali dentro, tá? Não sai. Eu só puxei uma flechinha para dar uma facilitada aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro. Então tu tem a formação dos esporos. Esporo masculino é chamado de micrósporo, que ele é um esporo bem pequenininho. Lembra que a formação dos esporos nas plantas se dá por meiose. É uma meiose espórica. Portanto, ali, as estruturas que formam esses esporos são diploides, são 2N. E aí, quando tu sofre uma meiose, os esporos são haploides, são N. Essa é uma grande diferença das plantas para os animais, lembra? Os animais fazem meiose para formar gametas. As plantas fazem meiose para formar os esporos. Importante essa informação, hein? Beleza, então tu tem aqui a formação dos esporos. E lembra qual era a função de um esporo? Um esporo germina e vai originar o gametófito. Esse é o ciclo de reprodução de qualquer planta, chamado alternância de gerações ou metagênese. É uma alternância de gerações porque tu vai alternar uma fase de reprodução assexuada e uma fase de reprodução sexuada. Então os esporos germinam e dão origem ao gametófito. O que é o gametófito de uma angiosperma? São os grãos de pólen. Então tu está observando aqui os grãos de pólen que fazem parte do gametófito masculino. O que... qual é a função de um gametófito masculino? Formar gameta, produzir gameta. Portanto eu te dei um destaque, um aumento de um grão de pólen de uma angiosperma. Galera, repara uma coisa que é bem importante. O grão de pólen de uma angiosperma, ele possui dois núcleos espermáticos que são os gametas masculinos. Portanto tem dois gametas, dois gametas. Guarda essa informação, nós vamos usar essa informação no final. Dois gametas, dois núcleos espermáticos e um núcleo vegetativo que vai ter uma função bem importante daqui a pouco. Então é isso que acontece na parte masculina. Tu tem lá nas anteras uma meose para formar os esporos. Os esporos germinam ali dentro da antera e vão originar o grão de pólen. Lá dentro do grão de pólen tu vai ter a formação dos gametas masculinos. Beleza? Ao mesmo tempo, lá na parte feminina, que é o carpelo ou o pistilo, tu vai ter também a formação do esporo feminino chamado de megásporo aqui. Na verdade está o macróspero, o esporo grandão, mas o nome mais comum que tu vai ter para cá é um megásporo. Então beleza? Lembra? Qualquer estrutura feminina que tiver mega, qualquer coisa da planta que tiver mega na frente, mega esporanjo, mega esporófito, megásporo, mega gametanjo, tudo é estrutura feminina e micro é parte masculina. Então o megásporo, e aqui o carpelo ou pistilo, ele tem essa partezinha da ponta, que é a estigma, que vai receber o pólen, daqui a pouco a gente vai falar disso. Essa parte é mais pegajosa, porque o pólen tem que grudar ali. Tem o estilete, que é esse tubinho, e lá embaixo era o ovário. Lembra o ovário? O ovário que forma o fruto, vai formar o fruto. Esse esporo, qual que é a função dele? Formar gametófito. Então ele vai começar a sofrer mitoses. No caso desse megásporo, ele sofre três mitoses consecutivas. Então vem comigo, eu tenho uma célula. Se ela sofrer uma mitose, forma duas células. Se ela sofrer mais uma mitose, essas duas formam quatro. Mais uma mitose, essas quatro formam oito. Então o que eu tenho nessa imagem, são oito núcleos aqui dentro da estrutura feminina. Ai meu Deus, eu vou ter que saber o nome dos oito. Na verdade, não necessariamente, tá? Eu vou te falar um nome aqui, mas eu vou dar um destaque para dois nomes, beleza? Dois nomes, eu vou dar um destaquezinho para ti. Então vem comigo. Olha só toda essa estrutura feminina. Lembra? Tu tem o ovário por fora, tu vai ter o óvulo, o óvulo vai formar a semente. E agora dentro desse óvulo, tu vai ter toda aquela estrutura que eu falei para ti, dos oito núcleos ali. Tu tem três núcleos que são chamados as antípodas. Não são nomes tão relevantes assim. Tu tem no outro, no lado oposto aqui, duas células chamadas sinérgides, que eu nem coloquei o nome aqui para não ficar tão poluído o desenho. Antípodas, sinérgides. Esses nomes não são obrigatórios. Agora tem dois nomes que são obrigatórios. Inclusive, eu dei aqui um destaque. Coloquei uma cor diferente para ti. A osfera. O que é a osfera? A osfera é o gameta feminino, galera. Então a osfera está aqui, está vendo a osfera. E os núcleos polares. Então guarda esse nome, anota aí por enquanto. Osfera e núcleos polares. Já vou falar deles para ti lá no final do nosso processo de reprodução. Mas vamos lá. Olha a vantagem que a angiosperma tem. Ela, ao diversificar a sua flor, produzir flor, ela pode se adaptar a diferentes agentes polinizadores. Então o que é a polinização? A polinização é o transporte do pólen da antera, da flor, até o estigma de uma outra flor. Se for uma fecundação com uma planta diferente, enfim, pode ser uma autopolinização, mas não importa. O grão de pólen tem que sair da antera e ele tem que atingir a entrada do pistilo que é aqui no estigma. Isso é a polinização. E a angiosperma, ela diversificou esse estilo de polinização. Então tu pode ter uma polinização pelo vento, chamada anemofilia. Pode ter uma polinização por artrópodes, principalmente insetos, borboleta, abelha, enfim, chamada entomofilia. Pode ter uma polinização por aves, chamada ornitofilia. Uma polinização por morcegos, chamada quiropterofilia. Então aquela polinização, aquelas flores que abrem só à noite, são brancas, com cheiro muito forte. Então cada flor vai ser adaptada a um agente polinizador. Uma flor que é polinizada por animais, tem que chamar atenção, então vai ter uma corola, lembra corola, as pétalas mais vistosas. Uma flor que é polinizada pelo vento, não precisa ser colorida, ela vai ter que ser, vai ser mais seca, vai produzir uma grande quantidade de pólen. Pólen bem levinho, porque o vento vai passar e vai soprar e vai levar aquilo pra tudo quanto é lado. Beleza? Então, esse é o processo de polinização. Agora, pra fechar, pra fechar rapidinho, nós vamos trocar aqui, trocar essa nossa imagem, e eu vou te mostrar o que acontece no final, pra gente acabar. Como assim? Eu não tenho dentro do pólen dois gametas masculinos? Então as questões cobram do que se trata a dupla fecundação das anjospermas. Galera, eu preciso, cada gameta desse vai fecundar alguma estrutura aqui embaixo. Então, pra fechar, eu só preciso falar pra ti da dupla fecundação das anjospermas. Beleza? Então vem comigo, bora lá! Então, galera, olha só, pra gente encerrar, nós temos que entender que o que ocorre nas anjospermas é a chamada dupla fecundação. Antes, vamos relembrar ali, ó, a gente teve a polinização, o transporte do pólen, até chegar ao estigma da parte feminina ali. Beleza? Mas os gametas masculinos estão aqui dentro, ó. Tá dando pra dar uma olhada? Eles estão aqui dentro. Como que esses gametas fazem pra encontrar, por exemplo, o gameta feminino, as estruturas que estão lá dentro daquele ovo? Aí vem a grande função daquele tal núcleo vegetativo que a gente falou. O núcleo vegetativo, ele vai dar origem ao tubo polínico. Tá vendo aqui, ó, o tubo polínico é quem vai conduzir os núcleos espermáticos até as estruturas femininas. Então, essa reprodução, que já tinha lá na gimnosperma, esse tubo polínico, que ela já tinha pólen, tornou as plantas independentes da água para a reprodução. Lembra a presença do tubo polínico? Faz com que não precise mais da água, o gameta não tem mais flagelo, não é mais o anterozoide pra nadar. O tubo polínico, essa reprodução é classificada como sifonogamia. Então, plantas sifonogâmicas são aquelas que têm tubo polínico, então não precisam mais da água pra reprodução. Quem precisava da água, ou seja, o gameta masculino era móvel, era oogamia, no caso briófitas e pteridófitas. Mas, então, se eu tenho dois núcleos espermáticos, cada um deles vai fecundar uma estrutura ali na parte feminina. O primeiro núcleo espermático vai se fundir à osfera, então, gameta masculino, se unindo ao gameta feminino, isso é uma fecundação, vai formar um embrião. Ele é diploide, 2N, por quê? Porque o núcleo espermático, ele é haploide, ele é N, a osfera também é haploide, então, tu tem um embrião, 2N, beleza, tudo certinho. Mas é isso, agora o que vem aqui é que as questões podem te perguntar, porque é algo que não é nem um pouco comum. A segunda fecundação une um núcleo espermático, vamos lembrar aqui que ele é N, lembra que o polen tinha dois núcleos espermáticos? Primeiro fecundou a osfera, o segundo vai se fundir aos núcleos polares, que estavam aqui. Lembra que eu dei destaque tanto para a osfera quanto para os núcleos polares. Só que essa fecundação, ela vai formar um tecido de reserva de nutrientes. Então, lembra, o embrião vai estar ali, aí vai ter uma semente cobrindo esse embrião, depois um fruto. Ali dentro da semente, tu precisa ter uma reserva de nutrientes para que aquele embrião possa passar um tempo ali dentro da semente. Essa reserva é chamada endosperma secundário. Isso vem da fecundação do núcleo espermático com os núcleos polares. E aí, galera, tu tem dois núcleos polares, cada um deles é um núcleo haploide. Então, o que tu tem é a fusão de três núcleos ali. Portanto, o endosperma secundário é um tecido triploide, um tecido 3N. E isso as questões podem te perguntar. Então, fica atento, isso é a dupla fecundação das angiospermas. Galera, então, a fecundação das angiospermas, ela também segue a linha das outras fecundações, outros grupos. Uma alternância de gerações, onde tu tem um esporófito, produzindo esporos por meiose, os esporos germinando, dando origem a gametófito, e o gametófito produzindo gametas, por mitose. Esses gametas fecundam e dão origem a um novo esporófito. E aí, tu reinicia o ciclo todo de novo. E a reprodução das angiospermas seria a mais complicadinha, a mais complexa, digamos assim, do grupo das plantas. Mas eu espero que com essa aula tenha ficado um pouco claro aí em como se dá esse processo, e qual é a grande vantagem em ter uma flor, em diversificar polinização, para tu poder ter um sucesso reprodutivo maior. Valeu, galera! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. lembra, se você gostou, curte o vídeo, compartilha, sugere temas aqui. Essa aula eu estou gravando, porque eu perguntei para vocês o que vocês gostariam de ter aqui no canal, e algumas pessoas me falaram botânica. Eu sei que não é um assunto da preferência de muitos, mas justamente por isso, talvez as pessoas tenham pedido, elas sentem necessidade de estudar um pouco mais de botânica. E você tem algum outro assunto para a gente tratar aqui? Deixa nos comentários, sugere temas, e fica à vontade para criticar, elogiar, e continuar acompanhando o nosso canal. Valeu, galera! Foi um prazer, abraço, e até o próximo vídeo!